Indoda Ilum Inja Isso é o quê? Zulu Título deste episódio Obsceno Levantou-se e apontou É só isto, é uma palavra hoje Sim, sim, sim Eu dei por mim, no passado fim de semana A construir uma lista de coisas obscenas O que é que é obsceno? E resolvi trazer a esta rubrica Eu acho que chega uma altura em que temos de fazer isto Em que temos que sequer afunchar A nossa alma em busca Das coisas mais obscenas que vemos à nossa volta E eu creio que Uma das mais obscenas Agora que penso nisso, é mesmo A tendência que algumas pessoas Que vão a determinados restaurantes de fast food Têm de, e eu não sei se algum de vocês é este tipo de pessoa A tendência que algumas pessoas têm de Molhar batatas fritas nos lados sundae Não Lá em casa tem uma pessoa que faz isso Eu percebi que isto é de facto Uma coisa importante para algumas pessoas Sim, sim Ok E eu adorava perceber quem foi a primeira pessoa Que ao terminar o hambúrguer E antes de passar para a sobremesa O sundae Olhou para as batatas que ainda lhe sobravam E pensou É porque não? Por que não? Pai, choca-me muito Isso acontece porque o molho acaba, não é? As pessoas não conseguem comer a batata seca Exato é por isso Não, então só porque é bom Não conseguem comer a batata seca Mas está tudo maluco E precisam de molhar Como uma batata seca? Claro, eu sempre comi batatas secas A minha vida toda Olha, mas não tem nervos Não vale a pena Há muita gente que faz isso Como há muita gente que tirou o pickle do hambúrguer Também é verdade O cornichão Mas isto não é tão bom Eu adoro o cornichão A caixa de Pandora estão aqui ouvindo-nos a dizer Que não só isso Como também fazem a mesma coisa com nuggets O que é molho e os nuggets O que é frango congelado? Eu isso não sabia Mas está tudo maluco Olha, exatamente, frango congelado Exato Bom, eu não sei se estou aqui a tocar num assunto Que para algumas pessoas é uma religião Porque sei de pessoas que de facto adoram este ritual Para mim é um chavascal alimentar Que não tem... Não percebes? É uma tira de um tubérculo frito e salgado A ser molhado num creme frio e doce de nata Com cobertura de morangos Mas espera, Nuno Espera que há variantes Alguém devia dizer... É no Sunday É no McFlurry de M&M's O quê? É tão bom O McFlurry de M&M's Ouvintes, tenham calma Que o Nuno está... A cabeça do Nuno vai estar ouvindo Este ouvinte diz o quê? Batata no Sunday Que nojo Mas de McFlurry de M&M's Pode ser Aquela parte branca é parecida, não é? Sim Dirão Marco, a mim sabe-me bem A mim também me sabe bem Andar nu com um penico na cabeça A toda hora Sabe-me Sabe-me bem Não ando Não ando só os domingos e em casa Não compare Espera aí Uma pessoa tem de se controlar Aquela futura fim que eu recebo no Whatsapp És tu? Sou O quê? Não gostaste do penico? Foi de costas É o bom Menor de mal São batatas fritas molhadas em gelada Mas alguma vez se fez sentido? Ó Marco, não sejas assim Identifiquei mais algumas coisas obscenas Andar de sandálias com meias Sobretudo se forem havaianas Eu tenho de confessar-vos Que houve um dia em que não só experimentei isto em casa Como estava com meias e havaianas nos pés Quando o carteiro chegou para entregar uma coisa E eu fui ao portão Preciso uma gueixa Sim, tenho havaianas nos pés Sim, tenho havaianas Mas estava a usá-las para efeitos de trabalho Era para testar Mas não é com havaianas Está bem Olha, tu podes fazer isso em casa Ou numa produção Não é com havaianas É com rapunzeis Uma piada Disney Sim, sim, sim Quem tem crianças, por favor Mas o que eu acho das pessoas que usam sandálias com meias Resumo-se a duas palavras Usem sapatos A sandália é para ter o pé de fora Foi essa a intenção da pessoa que criou a sandália O lendário Francis Sandal Olha, tenho uma dúvida Francisco Sandal Francis Ah, é Francis Eu não faço ideia quem inventou a sandália, na verdade Mas acho improvável que seja um tipo chamado Francis Sandal Olha, e os pequeninos podem? Os pequeninos já usavam Não havia romanos chamados Francis Os pequeninos podem tudo Eu acho que até aos 10 anos Tenho a sensação que se pode tudo Olha, há uma coisa que eu acho que já Também a nível de sapato Posso juntar a lista? Posso, pode Que é a malta que usa alpercatas como se fosse chinelos Ou seja, enfia a parte da frente na alpercata Mas depois o calcanhar pisa a parte de trás Não coloca o calcanhar Não se trata assim um alpercata Dá-me trabalho Se é isso do chinelo Ai, acho que eu conheço algumas Ai, 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 ai Não vou dizer nomes Mas para que é que investem em torno de alpercata que tem parte de trás? Eu depois pergunto Dá-me trabalho, depois tem areia no pé E põe o calcanhar Mãe, mexe no chinelo Eu acho que é mais para o estilo Será? Estilo? Estilo sei Qual? Estilo? Qual? Não sei, não sei Eu vou perguntar, não me enervem Não percebo quem usa sandálias com meias Sei que é uma coisa que tende a acontecer com a idade E eu temo que haja um dia em que aos 65 eu acordo e penso Peraí, estão ali umas sandálias Estão ali as meias Então isso E pronto, mais uma alma perdida Os turistas fazem muito isso Deve ser confortável É uma coisa de turista Não sei Na minha lista de coisas houve cenas Juntei uma que não tem a ver nem com comida nem com moda Refiro-me à voz que sai das máquinas automáticas de pagamentos das portagens Quando diz Cartão não lido Para já não há nada na ciência que explique Porquê é que umas vezes o cartão é lido e nas outras não é lido Aqui dá uma ranhura fina Quase da espessura exata do nosso cartão Não há grande margem para erros E no entanto a máquina Cartão não lido Esta é a minha favorita Quantas vezes eu não fico com vontade de gritar indignado para a máquina Que tom é esse, minha senhora? Desculpa, e quando o multibanco grita contigo Exato E o multibanco a gritar Tira o seu dinheiro, calma E tu, xixi nas cuecas Isto é mais inquietante quando são ruas escuras Sim Tu queres disfarçar a tua presença ali Para não ser atacada E retira o seu dinheiro É muito alto Eu acho que a máquina podia ser mais específica Retira os 50 euros Que acabou de levantar e que ainda não guardou Olha, não dá 50 Só podes tirar o 40 50 Sim Tiras o 2 de 20 Ah, mas tens que marcar lá tu 50 Está bem, está bem Voltando à máquina das portagens Eu não sei quem gravou a voz da máquina das portagens Mas estou a imaginar Gosto de imaginar a senhora em estúdio a dizer Cartão não lido E o pessoal do lado de fora vai dizer Mais acusador, mais acusador E ela, cartão não lido E eles, menos, menos Uma coisa assim agressiva, passiva E é o que gasta no tom da máquina É aquele ar de superioridade Cartão não lido O autocontrolo para não descambar na peixeirada Para não se rebaixar ao nível Do miserável inseto Que meteu mal o cartão na ranhura Ao mesmo tempo Eu acho que teria sido giro Se eles tivessem gravado tons diferentes Para que cada vez que o cartão não é lido A máquina soasse diferente E mais impaciente Porque há pessoas que ficam muito tempo A tentar que o seu cartão seja lido E ele não é lido E começa a aglomerar-se uma fila atrás E eu acho que a dada altura A máquina devia dizer Cartão não lido, poças Use moedas Isso é um estúpido Bom Na minha pesquisa atorada sobre coisas obscenas Identifiquei também o seguinte Pessoas que conseguem só comer um bombom de uma caixa Eu consigo E eu acho que alguns de vocês são assim Eu não queria dizer nomes Eu não queria dizer nomes Mas nós recebemos frequentemente caixas de chocolates aqui na rádio A Vera diz que é assim Diz O que é? Estas com um infarto forte? Não Um bombom só não comes Então não come Não, não come A nossa produção filma sempre isso E está provado E tira um quadradinho Ela é daquela escuridinha Tira só um quadradinho Só um quadradinho e a própria caixa Nós recebemos frequentemente caixas de chocolates aqui na rádio E eu tenho sempre vontade de comer sete E acabo a comer por aí três Mas tenho a sensação que alguns de vocês Com um tremendo autocontrole e dignidade Conseguem retirar um bombom Comeu Está bom Não queres mais um? Não, não Eu ontem fiz um teste Eu ontem fiz um teste Porque por acaso As cobaias foram a Vera e o Nuno Vocês nem repararam? Sim, sim Nós temos aqui um chocolate Regina Que nos foi mandado no outro dia Que ainda está aqui um bocadinho Então tirei um quadradinho Fui-me ter com a Vera primeiro E a Vera olhou para mim e disse assim Não Mas eu como tudo o que não dá E nisto Eu vou por trás Não é? Apareço nas costas do Markel E pongo só o chocolate à frente O Markel pegou no chocolate Nem viu quem era Pegou no chocolate e disse Obrigadinho Mas ouve lá Logo para o goto Mas tu tens muito isso Tu vens-me trazer Mas eu como as Não te faço a ideia Um dia ele nem vê O que é que tu estás a dar Sim Olha, tu lembras-se Quando fomos ao Porto E andámos nas ruas no autocarro Ele comia tudo E eu Oh Markel, prova aqui isto E depois diz-me O que é que sabe? Porque eu não queria comer Uma espécie de um inspirador Uma infernaleira Ele comeu tudo E estava tudo ótimo É isso, é isso Bom, mas esta história Da caixa de chocolates É particularmente chocante Quando se trata De uma caixa Daqueles chocolates Em forma de coisas do mar Eu não percebo O conceito desses chocolates Um é uma amêjoa O outro é um cavalo marinho O outro é uma estrela do mar Eu não percebo o conceito Mas adoro o sabor Podiam fazê-los no formato De algo que fizesse Ainda menos sentido Como órgãos do corpo humano Que eu comeria bombons Daqueles em forma de fígado Na boa Mas nunca conseguiria Comer só um E por fim Na minha lista Tenho Pessoas Que têm a unha Do dedo mindinho Mais comprida Isso não é para tocar viola Exato Não, não, não Há pessoas que têm O direito Os guitarristas Têm o direito De ter uma unha Mais comprida Mas não é o mindinho Pois não Também pode ser E o pulgar também Não é? Há uns que também Tem o pulgar O mindinho Com a unha mais comprida Eu já vi Em alguns taxistas E em alguns empregados De tascas E não encontro explicação Estou a ficar enjoada Porque estou a imaginar Eu já tive vontade De perguntar A algumas dessas pessoas Desculpe Para que serve? Para além de ser feio E inugento É para coçar a orelha Nunca Eu temo essa resposta É para coçar e limpar Eu temo essa resposta Já que a minha teoria É que eles usem aquilo Para ser prático De facto limpar O interior do ouvido Como se fosse uma mini espátula E o ouvido deles Um mini tacho Um mini salazar Primeiras a ver Para rapar Um mini salazar Pode ser Pode ser que a unha do dedo mínimo Mais comprida que as outras Seja uma espécie de canivete suíço orgânico Ai Jesus Na volta há toda uma paleta de usos Para uma unha comprida Quem sabe Quem sabe se não dá para abrir portas com aquilo Ah exato Quem sabe se não dá para usar aquilo Como uma chave de parafuso Que eu não tenho nenhuma Ou então Tantas vezes queres abrir um bom vinho Não é? Não tens nada ali à mão Sim Agora não tens à mão Tens à unha Para sacar uma rolha E quem sabe Se algum destes tipos Que usa a unha do dedo mínimo Mais comprida Não a usou já Para se defender De um ataque de um bandido Numa rua escura Tipos para assim Como se fosse uma naifa Enquanto estava a levantar dinheiro Eu defendo Que dedos mínimos Com unha comprida Deveriam estar enfiados Numa espécie de um invólucro E assim Quando precisassem de usar Desembainhavam o dedo mínimo Como se fosse uma espada Tinha uma espécie de uma bolsa Que tirava E agora penso nisso Será que há ggrima De dedos mínimos Com unha Involgarmente comprida Não dê as ideias Olha um campeonato Pagava bilhete para ver Estão aqui pessoas A dizer com essa unha Para separar as fatias do fiame Meu Deus Bom, mas os nossos ouvintes Que digam coisas obscenas Também De certeza Que eles têm coisas obscenas Na sua Sim, está aqui um ouvinte A dizer Não, não Eu gosto A forma Sei lá Empenhada Não Batatas com sanda Isso é estúpido Mas Em compensação As tiras de maçã O McDonald's Sim Com ketchup Ok Estás louco Apresenta aqui a minha demissão Bom dia Vou para casa Olha, eu só ponho molho agridoce Na massa No chinês Ah, está ok Isso pode ser Está bem Isso pode ser Está bem Isso pode ser Ai Fiquei gastado E eu só ponho a nossa Não Não Obrigado.